E agora para a gente encerrar a nossa cerimônia em grande estilo, eu gostaria de chamar o nosso amigo MC Dilek, nosso amigo Dilek representando o grupo Conexão CHM, o MC Poeta, para virem aqui fazer a sua fala, representando todos os jovens, todos os meninos e meninas, todas as pessoas lá da chatuba, e depois eles vão fazer um som para a gente. Dilek, seja bem-vindo, muito obrigada. Primeiramente, boa noite, obrigado a você pela oportunidade aí, né, professor? Vou deixar claro aí, a coleção CHM vai formar um ano agora em novembro, né, A gente reuniu os jovens aqui da Baixada Fluminense, aqui de Mesquita, a chatuba, né, que ficou conhecida mundialmente aí como a área, a favela violenta, a favela que matou seis jovens inocentes, essas coisas todas e tal, uma situação que complicou um pouco a nossa vida, mas, graças a Deus a gente conseguiu limpar essa imagem através da cultura, mostrando o talento, a música, a música, o rap, né, parceira, a dança, o grafite, o DJ, que tem uma galera presente com a gente aqui. Enfim, a gente ganhou espaço por aí, todo mundo afora aí, pela internet, e o concurso do nosso amigo Adriano e toda a equipe da Concausa, né, parceira Fluminense? É nesse período, né, como eu te falo, o completo agora, a lixo que vem no ano, e o Conexão Zé é uma criança aí, tá com um monte de filhos, tá ligado? A maioria, rapaziada aqui dali, o Trilo, o DJ Will, que é um dos representantes também, o Sol, o Neo, as meninas do Band, e lá a gente tem, não só o Lipe Rock, mas também como o Funk, como a peça-chave também, né, nessa cabeça, tem a dança, tem o grafite, e uma coisa, e até o pagode, o pagode, sabe? A gente mistura tudo aquele tipo ali de música, que é do gueto, que é uma coisa bem urbana mesmo, a gente abraçou isso, e logo depois da chacina, a gente deu aquele, aquele levante, então, nisso que a gente tá fazendo, é resgatando a maioria da molecada, aquela molecada que vivia na esquina, tomando um, ou tal, naquela, naquela vibe, né, que eles acham que é duro, que é beleza, que é boa, e a gente tá mostrando isso pra eles, que é algo totalmente diferente, e a gente tá resgatando essa molecada, e essa molecada tá vindo pra gente, e começou com 10 cabeças, e hoje tem mais de 40 cabeças, e tão até ligando pra gente, daqui a pouco o telefone toca ali, e pra gente ir lá na reunião, aguardando a gente lá, e a gente tem que correr. Pra isso. E é isso, vamos aqui, ou primeiramente, boa noite, não? É isso, vamos deixar aquela palhinha? Vamos por um palco, muito som, meu parceiro, som sagaz. Chega aí, som. Com vocês, com vocês, poeta da BF, som sagaz. Os crias da BF, o que tá acontecendo com o nome? Você vê que é só, é desse jeito. Pão na cabeça, olhos com a cabeça, os abutus vêm correndo, caiu mais um na pista, os abutus já não voam, vem de quatro mangas, o som virá montar, de verdade, que nos incomoda, abutus vêm correndo, sente o reto acumulado, de dois em dois, seu papo gera ódio, se liga na parada, irmão, é bem isso aqui, você quer a miséria, que quer, não destruir, o que eu quero, eu sei, você sabe, não tem. Quebrei sua corrente, vivo mais contente, quanto sofrimento, hoje é liberdade, o rap é compromisso, levei em sabotagem, chega desse papo, veja os meus olhos, veja refletindo o seu puro ódio, tudo que eu sei, mas qual eu não aprendi, se hoje eu faço rap, minha vida é assim, caminho sempre, fazendo a minha trajetória, pois a vida não é cheia de glória, pare com essa porra, fecha de miséria, a vida tá foda, cheia de tragédia, olhem pra favela, me diz o que tu vê, se hoje eu faço rap, minha por causa de você, olhem pra favela, me diz o que tu vê, se hoje eu faço rap, minha por causa de você, meus inimigos foram grandes, em tudo que faça, a fé está comigo, e Deus está do lado, vários aliados, em uma só missão, lutar pela favela, trazendo informação, vários obstáculos e muita falsidade, atirei a confusão, assim que a minha humanidade, acordei pra vida, vai chegar um pouco melhor, hoje a fantasia se tornou só um ponto, tudo que eu passei, o rap vem trazendo, no outro testamento, voa com o vento, já chorei, sofri por tudo que eu vivi, as coisas que eu vejo não estão no seu jifé, drogas e o governo, policiais e medo, olha o descaso, mandados, safados, tem que ser contrato, meu vítima é a favela, e nossos fundos enfriados, e na vida vai te dar o contrário, notas de sério, no meu bolso também, pra livrar favela, me diz o que tu vê, se hoje eu faço rap, minha por causa de você, pra livrar favela, me diz o que tu vê, se hoje eu faço rap, minha por causa de você, minha queira do passado, nos temos do presente, fatos, e nos com defeito, tá sentindo, seu filme tá queimado, e você tá perdido, e é pouca favela, pra mim, pra um jifo, é presidado, eu tô, pro nosso passado, da mama, ao tal, de pecado imortal, prego seu eco, tudo vira história, o erro do passado, presente na memória, do barão chavado, morre afogado, mandos sempre olhados, putos assustados, se é como o rumo, dessa pistola, cuidado, samba ou aliado, 5, 7, justiça, a lei, o seu homem, presente outra vez, tudo que eu sei, de uma forma vai explodir, as sapas vai esquentar, a sua torre vai cair, que logo se é favela, burros e rielas, poetas da bachada, os filhos da BF, relatando o dia a dia, sem hipotensia, sobe pra favela, e também para a família, milhas, 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 a família da bachada, os filhos da BF, e o meu tarde é nosso acaba, vem com o mal, e o fortalece, olha pra favela, me diz o que tu vê, nas ruínas do Ioracada, nos ruínas do Cv, eu fico bem armado, tá ficando o 7, na matéria, no jornal, destaque para o Vig, a maior bachada, a filhão que sai no ósseo, só feio e o botiça, quando eles viram os ósseos, tá ouço, tá, ó meu Deus, rapá, queiras e capela, planta na enquadrar, o problema tá trependo, o problema tem capela, tem criança rebolando, dando palha de cocheio, o cigarro tomou bota, as cachaça tá no bar, qualquer boeta, copa na faça e se matar, já aconteceu. E aí E aí E aí